Olá, estudantes! Como estão vocês? Eu sou a professora Andrea e vocês estão bem-vindos à nossa aula de inglês. E aí, já estão preparados? Peguem aí o seu caderno. Se você tiver também um celular ou computador para você acessar a plataforma Inglês Paraná, também deixa aí preparadinho, ok? Vamos falar do objetivo da aula de hoje, que é explorar ambientes virtuais e ou aplicativos para construir e ampliar repertório lexical na língua inglesa conforme a realidade da escola. Então, eu quero saber, você costuma pesquisar sites e aplicativos para praticar a língua inglesa? Você costuma fazer isso? Usar a internet, pesquisar, usar aplicativos para você colocar em prática a língua inglesa? Se você usa, quais são esses aplicativos ou sites que você costuma utilizar? Bom, você vai acessar a plataforma Inglês Paraná, vai digitar o seu login e a sua senha, vai acessar lá o nível 1, unidade 2, lição 1. E nessa aula, nós vamos falar sobre o vocabulário de sala de aula, que é a primeira atividade dessa lição número 1. Então, se você tem acesso à internet nesse momento, você pode acessar e fazer esse passo a passo e me aguardar nessa tela que nós vamos realizar as atividades todos juntos, ok? E se você não tem acesso à internet, não se preocupa, deixa aí já o seu caderno preparado, você também vai realizar as atividades juntamente conosco e algumas coisas eu vou pedir para que você anote no caderno. Ok? Let's go, students! E aí E aí E aí E aí Muito bem, alunos. Então, se você está logado à plataforma, você vai estar nessa tela da unidade 2, lição 1, e nós vamos fazer essa primeira atividade de vocabulário, que é o vocabulário de sala de aula. Então, nós vamos dar o iniciar. School. Nós temos aqui os vocabulários de sala de aula. Nós vamos selecionar o cartão e escutar a gravação. Então, vamos lá. A primeira palavrinha que nós temos é... School. School. School significa escola. Então, se vocês virarem aqui o card, o flashcard vai estar ali a tradução, a pronúncia, a definição dessa palavra, e também um exemplo utilizando ela. Class. Class é aula, né? Class, ó. Então, viramos o card, class quer dizer aula. Online. Online, né? Online, né? Online quer dizer que pode ser comprado ou usado na internet. Pen. 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 O pen, no caso aqui, é a caneta. Caneta é pen. Pencil. Pencil é o lápis. Temos também... Temos também... Book. O book é livro. Teacher. Teacher é professor ou professora. Notebook. Notebook. Notebook é o caderno, pode ser também uma agenda, um livro de registro, um notebook ou laptop. No caso aqui, a gente está estudando como caderno. Student. Student. É aluno ou aluna, estudante. E por último... English. English. English quer dizer ingleses, povo da Inglaterra ou ainda o idioma inglês. Nesse caso, a gente vai usar como idioma inglês. Então, esse é o vocabulário que nós temos sobre sala de aula. Did you know those words? Você já conhecia essas palavrinhas? Qual delas você já conhecia? Nós temos aqui agora uma atividade em que nós vamos ouvir a pronúncia e aí vamos marcar qual é a imagem relacionada ao que nós ouvimos. Então, ouça o áudio e selecione a figura correta. Class. Class. E aí, o que é class? Qual dessas figuras representa o class? Class é a aula. Então, é essa imagem aqui que a gente vai selecionar. English. English. English quer dizer inglês. Então, tá aqui, né? A língua inglesa, o idioma. Então, English. Pen. Pen. E aí, qual desses aqui é a pen? Pen é a caneta. Pencil. Pencil. Pencil é o lápis. Pen, caneta. Pencil, lápis. Pencil é o lápis. Próximo. Online. Online. Online é o que você pode fazer pela internet. Notebook. Notebook. Notebook é o caderno. Então, clicamos aqui. Teacher. Teacher, professor ou professora. Professor. 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 School. School. Escola. Então, clicamos na imagem da escola. Então, clicamos agora no próximo e nós temos aqui uma atividade que quem estiver logado na plataforma vai fazer essa atividade aqui com a gente na plataforma. Se não, você vai realizar essa atividade no seu caderno, tá? Então, essa atividade aqui que nós temos, ela vai ser realizada no caderno. Você vai fazer duas colunas. A primeira coluna você pode numerar de 1 a 4 ou você pode colocar letra A, B, C e D. E aí, você vai descrever na primeira coluna o que você está vendo ali na imagem em português. Então, você vai colocar assim na primeira aula, professor ou professora, caderno e livro. Na outra coluna, você vai escrever os nomes em inglês que estão aparecendo aqui, ó. Book, Teacher, Notebook e Class. Ok? Vou dar um tempinho, então. Vocês vão realizar no caderno. Quem estiver logado na plataforma pode responder direto na plataforma. Então, vamos lá. E aí, vocês vão realizar no caderno. 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 E aí, gente, vocês conseguiram responder? Nós vamos conferir a resposta de vocês, então. A primeira palavrinha que nós temos aqui é o book. Book, então, é o livro. A gente vai relacionar com a última imagem. Teacher é professor ou professora. Então, vamos relacionar com a segunda imagem. E se você fez no caderno. E se você fez no caderno, você deve ter colocado a letra B ou o número 2. Notebook é o caderno, então, nós vamos relacionar o caderno aqui com a terceira imagem. E class, que é aula, a gente vai relacionar com a primeira imagem ou então letra A ou o número 1, aí, se você fez no caderno. A próxima atividade é igual, porém, com outras imagens, né? Então, nós temos aqui. Então, você pode continuar aí no seu caderno. Você fez A, B, C e D. Agora, vai fazer E, F, G e H. E aí, na primeira, você vai colocar Inglês, depois Lápis, Aluno ou Estudante ou Aluna, né? E a última, Escola. Continuando na outra coluna, você vai fazer Pencil, Student, School e English. Ok? Vou dar um tempinho novamente para vocês realizarem essa atividade. Nós já voltamos. Inglês, eu vou dar um tempinho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pencil é o lápis, então vamos se relacionar com a segunda imagem. Student é o aluno, aluna, estudante, vamos se relacionar com a terceira imagem. School é a escola, a última imagem. E por último, English, que quer dizer em idioma, né? Da língua inglesa, o inglês como idioma. Então, na primeira figura. E agora nós temos uma atividade que nós vamos treinar a pronúncia desse vocabulário que vocês aprenderam agora. Você vai escutar e gravar o que escutar. Se você estiver fazendo pela plataforma, você vai clicar aqui no microfone, vai dizer a palavra e vai clicar de novo para ele parar. Assim, automaticamente a plataforma corrige a sua pronúncia. Se não, você pode também repetir juntamente comigo. Vamos lá, então? Pen Pen é a caneta. Online 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 quer dizer pela internet. Online é uma palavra muito utilizada, né? A outra. Pencil 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 é lápis Student 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 Aluno ou aluna Book 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 É o livro School 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 É escola English 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 Que é English English Teacher 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 Professor Ou professora Notebook 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 Que é o Caderno Muito bem, alunos. Encerramos essa etapa. Congratulations! Vocês sabiam, alunos, que dentro da plataforma Inglês Paraná existe vários recursos que podem te ajudar a praticar a pronúncia e ampliar o seu vocabulário? Vocês sabiam disso? Bom, já que nós estamos estudando sobre vocabulário, eu vou ensinar vocês, então, a utilizar esse recurso que nós temos. E aí você pode praticar, estudar e adquirir um vocabulário, sempre ajudando você a implementar o seu vocabulário, tá? Então, para que a gente possa acessar esses recursos, a gente vai vir aqui, ó, no topo da tela existe a palavrinha Curso. Você vai colocar o cursor em cima dele e ele vai abrir essa aba, ó. Nessa aba a gente vai na última opção, Apps e Recursos. Aí você clica em Apps e Recursos. Ele vai abrir essa página com todos os recursos que a plataforma tem e os aplicativos que estão disponíveis para vocês. Hoje, então, a gente vai clicar aqui em Flashcards. E aí, dentro desse Flashcards, é possível a gente praticar o vocabulário. Nós estamos estudando a unidade 2 do nível 1. Então, aqui na lateral, você consegue selecionar qual é o nível que você está estudando, qual é a unidade que você está estudando. E é aqui que vão aparecer as palavras que você está estudando nessa unidade. Por isso que é importante você vir aqui e selecionar aquela que você está estudando. Então, aqui, ó, nós estamos na unidade 2 do nível 1 e aqui ele traz uma lista com todo o vocabulário que está sendo abordado. Então, nós vamos selecionar aqui as palavrinhas que nós estudamos nessa aula, que são relacionado à sala de aula. Então, a gente vai clicar aqui, ó, na palavrinha Book. Nós vamos colocar também a palavrinha, vamos colocar aqui também a palavrinha Her. Vamos colocar a palavra Notebook, que a gente viu nessa aula. E vamos para o próximo aqui. Vamos pegar Pen e Pencil. Tá, então eu selecionei algumas palavras aqui. Eu estou, olha, no bloco de notas e fiz a seleção das palavras que eu quero estudar mais. E eu clico aqui, ó, em Treino. Veja que aqui a gente vai ter, nessa primeira tela, a gente vai ter a palavra aqui. Eu posso clicar aqui para ouvir a pronúncia, ó. Tenho aqui a tradução dela. Tenho a classe gramatical, que é um noun, um substantivo. E aqui se conhece essa palavra ou não, certo? Então, agora eu venho aqui, ó, em Treino. Quando eu clico em Treino, ele vai trazer essas palavras que eu selecionei em formato de Flash Cards. Tá, então, se a gente clicar ali, ó, em Treino, ele vai trazer todos os Flash Cards. Um Flash Card para cada palavra que eu selecionei. Para que eu possa estudar cada uma delas. Então, a gente tem aqui, ó, a palavrinha Book. Eu posso ouvir a pronúncia aqui. Book. Eu posso virar o Flash Card. Aqui eu tenho a tradução da palavra, tenho a imagem e também detalhes dessa palavra. Que eu posso clicar aqui, ó. E o Flash Card virou com algumas informações importantes. O Book, como eu pronuncio, né? Às vezes ele tem diferença de pronúncia nos Estados Unidos. O inglês americano e o britânico. Ele vai trazer essa diferença aqui, quando houver. Ele traz a tradução, que Book significa livro. A classe gramatical, que ele é um noun, é um nome. Traz aqui, então, a definição em inglês, explicando o que é essa palavrinha. E traz também alguns exemplos, que eu posso ouvir também a pronúncia da frase com o exemplo. Certo? Então, eu tenho todos os detalhes aqui no Flash Card. Certo? O Flash Card, gente, ele é chamado assim porque Flash é rápido e Card é cartão. Então, ele é um cartão com informações rápidas de ambos os lados, que te ajuda a memorizar o vocabulário. Então, é muito útil para que você possa praticar esse vocabulário. Então, eu já estudei essa palavra, já ouvi a pronúncia, já sei agora o que é book. Eu clico aqui em conheço. Her. Ele vai me trazer a outra palavra que eu selecionei lá na minha lista. Então, her é dela. Her. A gente vira o Flash Card, tem aqui, ó, a pronúncia de novo se eu quiser ouvir, tem os detalhes da palavra se eu quiser ler. E assim, eu estudei essa palavra, eu clico novamente em conheço. Ó, Notebook, que é o caderno, né? Então, ele traz aqui também, eu posso virar o Flash Card se eu não souber o que significa. Tá? E assim, eu consigo estudar todas as palavras que eu selecionei. Pen. Ó, pen agora, que significa caneta. Pencil. Pencil, que é o lápis, né? Então, aí eu vou virar o Flash Card para ver a tradução, eu vou olhar os detalhes dessa palavra, vou analisar ela sendo utilizada aqui dentro do exemplo, né? E assim, eu posso ir estudando todas as palavrinhas que eu selecionei. No final, ele vai me trazer uma lista com todas as palavrinhas que eu estudei. Certo? E aí, aqui, a gente pode voltar para o bloco de notas e se eu quiser, eu posso escolher outras palavras para que eu possa estudar. Viram como é útil? Legal, né pessoal? Então, agora vocês já conhecem, vocês podem explorar esse recurso sempre que vocês quiserem. Muito bom, alunos. Então, viram como é fácil vocês estudarem o vocabulário? E quanto mais vocês praticarem, realizarem as atividades na plataforma, utilizarem esses recursos que ela tem para vocês, mais fácil vai ficar de aprender a língua inglesa. Então, é sempre importante praticar. Então, gente, o que aprendemos nessa aula? Aprendemos a explorar o aplicativo EF Business para ampliar o repertório lexical sobre a sala de aula. Então, sempre que vocês quiserem ampliar o vocabulário, vocês já sabem onde encontrar. Então, gente, por hoje é só. Agradeço muito a atenção de vocês e vejo vocês na próxima aula. Bye, bye, students! Tchau, tchau, tchau!